Fritei feijão e não quero mais comer de outro jeito Em uma panela de pressão vamos começar adicionando dois copos de feijão Pode ser feijão da sua preferência Vamos adicionar água até cobrir E vamos deixar esse feijão cozinhar por 25 minutos Apenas para ele ficar al dente, não pode ficar muito mole Assim que cozinhar vamos agora fritar em óleo quente Pessoal assim que for fritando é só ir tirando e vamos passar por recipiente com papel toalha Lembrando pessoal assim que o feijão cozinhar escorra antes de fritar Para não correr risco de espiar e para você não se queimar Agora em uma frigideira vamos adicionar aqui uma colher de sopa de manteiga ou margarina Vamos adicionar um pouco de azeite Vamos misturar e esperar até essa manteiga derreter por completo Agora vou adicionar meia cebola picada E dois dentes de alho já triturados Vamos mexer e esperar até começar a adorar Chegando nesse ponto vamos retirar e agora passar tudo por cima do nosso feijão já frito Lembrando pessoal que aqui não utilizei todo o feijão E agora vou adicionar um pouco de tempero para feijão Um pouco de sal Um pouco de pimenta do reino Lembrando que os temperos ficam da sua preferência E agora é só misturar bem E pessoal já está pronto É só se deliciar que você vai amar Um feijão super diferente que fica delicioso Faça na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar E eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu